Conforme o combinado, estamos de volta com a Lerge Entrevista, nesse momento eletrizante com a nossa escritora Fernanda da Escócia. Então, Fernanda, eu prometi para o espectador, pelo seu sorriso, eu tenho certeza que essa é uma história que encheu teu coração de alegria. Conta pra gente. São muitas histórias, Cláudia. O que a gente estava começando a falar é um pouco como essas pessoas se sentem quando elas não têm documentos. Elas se sentem como não pessoas. Nas entrevistas, eu pergunto e elas me dizem, eu sem documento, eu me sinto um zero à esquerda. Sem documento, eu sou uma pessoa que não existe. Tinha uma senhora que falava isso. É uma vida de improviso. Eu me sinto um cachorro. Então, essas pessoas sem documentos, elas se sentem como não pessoas, como pessoas que não são sujeitos de direitos. E o livro mostra como o documento é um direito e é claramente associado por essas pessoas a ter um direito. Essas entrevistas que eu obtive na pesquisa de campo, elas mostram também como a pessoa sem documentos, ela se sente culpada por não ter documentos. Ela se sente envergonhada por não ter documentos. Então, a ela foi negado um direito, mas é ela que se sente culpada. Essa é uma dimensão muito cruel, assim, eu acho, da pesquisa, porque mostra como as pessoas, na verdade, se sentem culpadas, intimidadas e são cobradas por não terem documentos, como se, na verdade, a principal prejudicada não fosse a própria pessoa indocumentada. Mas o indocumentado nunca a culpa é dele, por quem, no caso, foram os genitores que não tiraram o documento na primeira infância, sim ou não? É, a questão das razões da falta de documentação são muitas. Uma delas, acho que eu preciso dizer, é a pobreza, porque é uma questão muito associada à pobreza, às vezes mais do que a pobreza, à miséria. Como a gente mostra também, é um problema geracional. Às vezes, os pais não têm documentos ou perderam a sua primeira via, perderam na enchente, perderam no incêndio, tiveram que sair correndo das suas casas, moraram na rua, perderam seus documentos, então não conseguem registrar as crianças. A falta de documentação dos pais também é um motivo. Outro motivo é o abandono paterno. Então, as mulheres se veem abandonadas pelos seus companheiros, esperam que o companheiro retorne e aí vão deixando naquela expectativa e a criança vai crescendo sem documentos. Esse é um outro motivo. Mas, mais que tudo, Cláudio, eu acho que é importante a gente entender que o subregistro é um problema transversal, que atravessa várias camadas da desigualdade brasileira. Então, por exemplo, tinha uma menina, a Monique, e ela me dizia assim, olha, o meu pai dizia assim, mulher não precisa de registro, ele só registrava os filhos homens. Então, a falta de documentação também está relacionada ao machismo estrutural, também está relacionada, vamos ver, ao racismo, porque muitas dessas crianças, dessas pessoas são pessoas negras, de origem pobre, que vêm de uma sucessiva negação de direitos. Teve uma moça, por exemplo, que me disse assim, a minha mãe não me registrou porque ela disse que eu era muito preta, quer dizer, a mãe recusava a filha pela questão do racismo. Então, o tema do subregistro, por isso eu acho que ele é muito importante da gente discutir, ele dialoga com várias exclusões brasileiras. E por onde eu ando, as pessoas dizem assim, é, mas pessoas que fazem trabalhos, por exemplo, com menores detidos, né, por cometerem crimes, infrações, eles falam da dificuldade de reinserir essas crianças, esses adolescentes na sociedade, às vezes pela falta de documentação, a questão dos presos. Então, por onde eu ando e falo, esse é um tema que dialoga com muitas coisas, né? E essas pessoas, quando necessitam de serviços públicos quaisquer, eles também não têm acesso. Ou seja, os hospitais, sobretudo os públicos, eles têm o direito de negar um serviço tão essencial a uma pessoa apenas pelo fato dela ser indocumentada? Esse é um ponto que o livro discute, né? Porque o que acontece? O documento, ele torna a pessoa legível para o Estado. Então, o Estado consegue localizar aquela pessoa, identificar, saber onde ela está, que problemas ela tem, se ela precisa, por exemplo, de uma política pública, né? Se ela é elegível para receber benefícios sociais, auxílios. Quando as pessoas não têm documentos, elas não são lidas pelo Estado. E todos os serviços públicos são mais difíceis para essa pessoa ter acesso. O caso da educação. As escolas, elas podem aceitar uma criança sem documentos até determinado momento. Depois a escola exige o documento. E aí a criança, ela é tirada da escola. Já chego na sua pergunta. O caso da saúde, importantíssimo. A pessoa só consegue o atendimento emergencial. Então, um dos casos muito marcantes para mim no livro é a história da dona Maria. Ela tinha 54 anos. Então, ela viveu a vida dela como uma pessoa indocumentada. Viveu, trabalhou, nunca teve carteira, teve filhos. Enfim, foi resolvendo ali com as estratégias que a vida apresentou e que ela buscou. E aí ela descobriu que tinha um atendimento de emergência no posto, conseguia, mas aí ela descobriu que tinha um câncer. Tinha um tumor na mama muito grande. E ela precisava fazer uma cirurgia. E aí o hospital disse, não, sem documento a gente não opera. Porque é uma segurança também para o Estado saber que aquela pessoa é de fato aquela pessoa. Agora, e aí a sua pergunta. Porque ela já perdeu um direito, que é o documento. Ela pode perder outros direitos, a cirurgia, a vaga para o filho, a vacina. Quer dizer, a ela já foi negado um direito. E aí, por causa disso, ela vai perder os demais? É justo? É correto? A gente entende a necessidade de que o Estado realmente localize essas pessoas no seu sistema. Agora, porque elas não têm o direito, elas deixam de ter outros direitos? Obviamente, isso não é correto. E um dos pontos do trabalho do ônibus, nas audiências, muitas juízas falavam isso. Olha, a gente vai fazer a investigação da documentação dessa pessoa. Agora, enquanto isso, ela não pode ficar sem atendimento. E aí saía a determinação para que ela fizesse o tratamento médico. Ou para que a criança fosse matriculada na escola, mesmo sem documentos. É o que eu chamo de primazia de direitos. Quer dizer, tem um direito que barra os demais direitos, um direito que, ao ser negado, barra os outros direitos. Então, é um ponto, assim, que a pesquisa discute. Me chamou muita atenção quando você disse que a criança vai na escola até um determinado ponto. Nesse momento, há um corte onde ela não pode mais seguir. A própria escola, quer dizer, o instrumento maior da educação, eles não têm a sensibilidade de perceber que estão diante de uma criança, no caso, indocumentada. E eles próprios não podem dar prosseguimento no encaminhamento da feitura desse documento, de toda essa pesquisa que você se referiu? Podem, podem. As pessoas podem encaminhar. A escola não pode registrar, a escola não pode resolver o problema em si, mas pode encaminhar para um conselho tutelar, para um serviço, para o CRAS, os conselhos de assistência social. Isso, muitas vezes, é feito. Então, muitas dessas pessoas que chegam lá ao ônibus, indocumentadas, elas vieram encaminhadas pelo que eu chamo de tutores sociais. Pessoas ou instituições que, em algum momento, ajudaram aquelas pessoas a encontrar o ônibus ou outra instância que consiga resolver o problema dela da falta de documentação. Fernanda, eu queria aqui aproveitar toda a tua sabedoria, o seu conhecimento na área, para a gente orientar o espectador. Quer dizer, não necessariamente a própria pessoa, mas às vezes tem alguém próximo que seja ainda um indocumentado. Além do ônibus que você se referiu, que fica na Praça 11, pelo interior ou em outros estados, você tem conhecimento de outros pontos onde as pessoas possam se favorecer e se documentar? Excelente pergunta, porque eu tenho visto muito pessoas assim, ah, eu conheço uma pessoa que não tem todos os documentos, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é que cada um de nós, cidadão e cidadã, e aqui eu vou falar realmente com quem está nos ouvindo, a gente tem que entender que uma pessoa que não tem nenhum documento, ela é uma pessoa extremamente vulnerável, é uma pessoa que precisa da nossa ajuda urgente. Então, é uma pessoa que está sujeita a violações de direitos contínuos. Então, é uma pessoa a quem pode ser atribuído um crime, é uma criança que pode ser roubada, que pode ser alvo do tráfico de crianças, ou você, pessoa adulta, ela está muito mais sujeita a ser imputada os crimes a essa pessoa, a ser alvo do tráfico de pessoas, porque ela é uma pessoa que não existe nos nossos sistemas de identificação. Invisível. Exatamente, elas se dizem invisíveis. Então, a gente tem que entender essa primeira condição. E aí, sim, o que procurar? Já falei bastante aqui do ônibus da Praça 11, mas procure instâncias na sua cidade, no seu município, que em muitas cidades existem os comitês de apoio à documentação, que foram criados a partir desse Plano Nacional de 2007, que foi implementado pelo Governo Federal, diante desse número imenso de pessoas sem documentos, foram criados comitês estaduais e municipais. Então, procure na Secretaria de Ação Social do seu município, se há esse comitê, esse comitê pode ajudar você. A Defensoria Pública tem feito aqui um trabalho notável para encaminhar essas pessoas para os serviços competentes, o Ministério Público, conselhos, enfim, procure encaminhar essa pessoa a algum desses serviços que consiga ajudá-la. Ou o próprio cartório, mas o cartório, se for um adulto, ele não vai conseguir resolver sozinho, mas ele pode indicar. O que é importante é que a gente não feche os olhos para essa situação, porque essas pessoas são realmente pessoas muito vulneráveis e que precisam do nosso apoio. Então, assim, para que fique bem marcado e bem explicado, sempre na área do serviço público procurar, em tese, se não tiver o comitê de apoio à documentação, porque eu acho que é uma área mais específica, que, sobretudo, assim, em municípios menores, talvez não haja essa representação, e na Secretaria de Ação Social, Defensoria Pública, Ministério Público, e, por último, cartórios que eu presumo que, sendo privados, talvez não tenham, mas podem encaminhar para essas... Está certo? Isso. Sim, os cartórios, se não puderem resolver, poderão, pelo menos, encaminhar para algum serviço que possa. E aí são feitos, de vez em quando, a gente vê esses mutirões de documentação, e eles funcionam, e são muito importantes para a retirada desses outros documentos, da carteira de identidade, da carteira de trabalho. Agora, quando você não tem o primeiro documento, que a gente chama aqui no trabalho de documento zero, a certidão de nascimento, aí vai ficar um pouco mais difícil, realmente vai ser necessário esse apoio mais especializado. E o primeiro documento, no caso, será grátis, né? E presumivelmente, eu... Sim. Sim. A certidão de nascimento, ela é gratuita por lei. A primeira via da certidão de nascimento, ela é gratuita por lei para qualquer pessoa. E, Fernanda, eu queria terminar mostrando o seu livro, que você desse uma folheada. Eu já vi que você colocou essa foto extraordinária, que depois é retratada na capa, da certidão aos pedaços, e contasse como que a gente faz para adquiri-lo, né? Você pode dar uma folheada mostrando, ah, mais fotos ou aquela é única? Não, não tem muitas fotos. A gente optou por fazer fotos, colocar no livro apenas fotos gerais, mas é no pátio do Juizado da Infância e da Juventude do Idoso. Então, o ônibus estaciona lá, aqui começa o atendimento, e dentro do ônibus tem essas três... As cadeiras, é muito curioso, as cadeiras são retiradas de dentro do ônibus, os bancos, né? Então, fica, obviamente, só o banco do motorista, algumas duas cadeiras na frente, e o ônibus, ele é dividido em três salinhas de audiência. Então, ficam lá três juízes toda sexta-feira, atendendo essas pessoas em sua busca por documentos, que é também essa busca por direitos. E onde que a gente pode adquirir o seu livro? Ele está na internet ou só em livraria física? Como é que faz? Olha, Cláudio, o livro está disponível em livrarias aqui no Rio, com toda certeza. Está disponível nos sites dessas mesmas livrarias, e no site da editora FGV também está disponível. Você tem algum Instagram que você deixe aqui para nós? Tenho, tenho Instagram, Fernanda Underline da Escócia, tem Twitter também, que é F Escócia, Facebook. E o Escócia com dois S, né? Não é com C do país, não é isso? Escócia com dois S. Você não é escocesa, você é brasileira, né, Fernanda? Não, sou brasileira. Mas sabe que as pessoas me perguntam, acho que estamos encerrando, as pessoas me perguntam, mas quem são esses seus invisíveis? Eles são estrangeiros? Eles são migrantes? São pessoas que nunca viveram no Brasil? Eu digo, não, eles são brasileiros, indocumentados e totalmente fora desse mundo dos direitos. Então, assim, acho que valia contar essa história aqui. Ficou lindo. Está contado, o livro está à disposição. Programa muito animado, apesar da densidade do tema, você consegue dar muita leveza. Eu te agradeço, tá? E está convidada para vir sempre aqui, virtual ou presencialmente, no nosso Alerj Entrevista, Fernanda. Muito obrigada. Manda um beijo para quem você quiser, que a gente já acabou. Não, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema relevante, não só para o Rio, relevante para o país. A gente precisa dar visibilidade a esse assunto. Muito obrigada. Nós que te agradecemos. E agradecemos a você também por ficar conosco aqui nesse programa, apesar, como eu já disse, de denso, tão feliz e tão alegre, porque ele pode terminar muito bem. Fiquem com Deus e até o próximo Alerj Entrevista.